E o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, anunciou hoje que vai pedir ao Congresso do país a permissão para doar 500 milhões de dólares para o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia é um consórcio internacional para ajudar o Brasil a preservar a floresta amazônica. O anúncio foi feito durante a cúpula virtual do Fórum das Grandes Economias sobre Clima e Energia, do qual também participa o presidente Lula. Ainda que virtual, esse é o primeiro encontro dos dois depois do mal-estar entre Brasil e Estados Unidos, diante das falas recentes do presidente brasileiro sobre a falta de empenho dos americanos para buscar a paz entre Rússia e Ucrânia. Só que a guerra não faz parte da agenda do evento, que é voltado para buscar formas de desacelerar as mudanças climáticas provocadas por nós, né?